Música 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 ¿Cómo podrá pedirle a su corazón que no tengo más alimento? ¿Cómo podrá denunciar este amor? ¿Cómo podrá denunciar lo que siento? Música 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 Se querem assim, senhoras e senhores? Dá-me a saber que queres Vocês sabem que te quero E a ti também Eu quero que todo mundo cante comigo Vamos cantar a as mulheres Porque as mulheres somos mais lindos que eles Carina da vida, amor Quero dar um saludo a meus pais Que se metem por aí, a minha mãe e mamã Seguem no seu nada Aí não há E todas as putas cantando conosco Não as putas cantando conosco Para a vida, para que não olheu mais E a na hora, hora, hora E a na hora, hora E me cango eu E me cango eu Vamos, vamos! E a na hora, hora E a na hora, hora E me cango eu Aí, e vamos, siga! Aí, vamos! E a na hora, hora E a na hora, hora A na hora, hora E me cango eu E me cango eu E me cango eu E a na hora, hora E a na hora, hora E a na hora, hora E me cango eu E se webin' navegando Cabin e segura de si E aí E diz o coro que cantem vocês! 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 E diz o coro que cantem vocês!